E aí manhã, vai malhar hoje? Cuidado pra não se machucar, viu? E ela gosta de acabebinha O da fit e ela malha todo dia Quer ficar sarata, roupinho, não chefe pra esse verão Ela sobe e desce, mas infelizmente teve contusão Você se machucou, a alma de mãe eu cuido com carinho Passa aqui, passa aqui, passageirinho Passa aqui, passa aqui, passageirinho No ombro, na barriguinha No bumbum, no joelhinho Passa aqui, passa aqui, passageirinho Passa aqui, passageirinho Vou pro ombro, na barriguinha No bumbum, no joelhinho É com carinho, bem gostosinho E eu passo gelo no seu corpinho É com carinho, bem gostosinho E eu passo gelo Você se machucou, a alma de mãe eu cuido com carinho Passa aqui, passa aqui, passageirinho Passa aqui, passageirinho No ombro, na barriguinha No bumbum, no joelhinho Passa aqui, passa aqui, passageirinho Passa aqui, passa aqui, passageirinho No ombro, na barriguinha No bumbum, no joelhinho Ela gosta de academia Toda fit, ela malha todo dia Quer me cansar, a corpinho não chebe pra esse verão Ela sobe, desce, mas infelizmente teve um dozão A mão de manhã? Você se machucou, a mão de manhã Eu cuido com carinho Passa gelinho Sim, ô passageirinho No ombro, na barriguinha No bumbum, no joelhinho Passa aqui, passageirinho Passa aqui, passageirinho No ombro, na barriguinha É com carinho, bem gostosinho E eu passo gelo no seu corpinho É com carinho, bem gostosinho E eu passo gelo Você se machucou, a mão de manhã Eu cuido com carinho Passa aqui, passa aqui, passageirinho Ô no ombro, na barriguinha No bumbum, no joelhinho Passa aqui, passa aqui, passageirinho Passa aqui, passa aqui, passageirinho Ô no ombro, na barriguinha Eu cuido com o joelhinho Ô passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui Ô que passa o gelinho No ombro, na barriguinha No bumbum, no joelhinho Passa aqui, passa aqui, passageirinho Passa aqui, passa aqui, passa aqui Um ombro na barriguinha Um ombro na barriguinha Um ombro na barriguinha